Oi gente, tudo bem? Tudo bem amorinhas? Então pessoal, passando hoje para fazer uma pergunta e um convite especial para vocês. Eu quero saber de você, nesse ano de 2023, você que é artesã, você que trabalha com artesanato, cama, mesa e banho, qual o tipo de risco de videoaula que vai te agradar em 2023? O que você gostaria de aprender a pintar? O que você gostaria de poder aprender a fazer para vender bastante em 2023? Então eu quero que você comente aqui embaixo quais são as suas preferências na hora de estar comprando um curso ou uma portila para estar fazendo a pintura e estar vendendo para as suas clientes, certo? Então já corre, já comenta aqui embaixo para mim saber as preferências de vocês, para que a gente possa trazer um conteúdo com mais qualidade, um conteúdo pensando naquilo que você deseja e que eu possa talvez estar te ajudando a realizar esses objetivos em 2023. O segundo convite é que eu criei um grupo VIP, tá bom? Para as pessoas que desejam me acompanhar e saber um pouco mais do meu trabalho. Nesse grupo VIP do WhatsApp, será um grupo fechado, onde eu vou estar postando as novidades que eu vou estar trazendo em 2023. Quem permanecer no grupo poderá ter descontos e sorteios, tá bom? Sempre que tiver um lançamento de uma portila, de um curso, porque 2023 será um ano recheado de novidades e muito abençoado para todo mundo, assim eu espero. Então se você quiser participar desse grupo, tá bom? Eu vou deixar o link aqui disponível para você ter acesso. O grupo é um grupo fechado na qual só eu vou estar fazendo postagem, tá bom? Então não vai sobrecarregar o seu telefone e você ainda vai ficar por dentro de tudo o que vai acontecer. Tanto no meu canal, quanto na parte do meu ateliê e do meu trabalho aqui. Ficou interessada? Então clica no link e não se esquece de deixar aí para mim as suas preferências, os seus desejos para 2023. Obrigada, gente!